...perceber que desde o dia que encarceraram o presidente Lula aqui, ilegalmente, afrontando a Constituição, numa perseguição sem precedentes, desde esse dia, o Brasil inteiro se movimenta. E se movimenta de olho no que acontece em Curitiba. O centro da nossa resistência são vocês aqui, que vai trocando. Hoje é um estado, amanhã é outro estado, mas aqui estão presentes a juventude brasileira, as mulheres brasileiras, os sem-terras do Brasil, sabe, os sem-teto do Brasil, as centrais sindicais do Brasil, os partidos democráticos estão presentes dizendo que nós não vamos aceitar essa injustiça. Os negros e as negras, os indígenas e tanta gente que não aceita e nunca se conformou com a injustiça. E nós sabemos por que nós estamos aqui. Porque foi praticada uma injustiça contra um homem que não merece, um homem que levantou o Brasil, um homem que olhou para os pobres, foi condenado de maneira injusta e ilegal. Nem uma prova contra o Lula. O Lula é inocente e é por isso que o Lula tem que ser livre, tem que sair daqui para andar pelas ruas do país. E a solidariedade do povo brasileiro, senador Lindbergh, senador Requião, a solidariedade é impressionante, não só em mantimentos, mas, Requião, no segundo dia da prisão do Lula, nós lançamos a campanha nacional de arrecadação através do Vigília Lula Livre, um site de arrecadação, e esse site, na sexta-feira, bateu em 530 mil reais arrecadados. No mesmo dia, no mesmo dia, nós lançamos a campanha, a campanha 1 milhão por Lula Livre. E essa campanha é o nosso desafio a atingir agora. Todo esse recurso é destinado a financiar a vinda dos lutadores e lutadoras de todo o Brasil para cá, de garantir a permanência, a alimentação, e o que for preciso da segurança. Esse atentado, Rosinha, que teve aqui agora, ele atingiu algumas pessoas, mas foi um tiro no coração da democracia no Brasil. Esse Supremo Tribunal Federal e essa justiça brasileira, tão ansiosa em condenar um homem inocente, agora é hora de agir contra os agressores e os fascistas que tentam matar pessoas que lutam pela democracia. Eu quero ver o judiciário brasileiro agora. Demora, essa polícia brasileira que não é capaz de identificar quem atirou nas caravanas do Paraná, na caravana do Lula, demora para identificar um criminoso que veio atirar para matar, não foi para assustar, foi para matar os lutadores aqui de Curitiba, mas não consegue, ela é muito rápida quando tem qualquer coisa contra nós. E nem descobriu nada de Marielle. O dia, nem da Marielle, que já completou mais de um mês, não há qualquer sinal, sabe? Mas, no dia que o Lula foi preso, no dia que foi decretada a prisão melhor, uma briga de um provocador que foi na frente do Instituto Lula, em uma semana, estava indiciado três sindicalistas de São Paulo. Para vocês verem, como tem dois pesos e duas medidas quando se trata de lutar pela democracia. Se eles pensam que nós vamos desistir com esse tipo de agressão, nós não vamos desistir. Quem luta pela democracia não se assusta com o fascista. Vai para cima dos fascistas e derrota para garantir a liberdade. Vamos à luta. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Emílio. Nós vamos agora... Vou passar para o Lidenberg. Mas, antes disso, eu quero dizer que agradecer a presença do Luizinho, companheiro de São Paulo. Nós fomos deputados federais juntos. Enfrentamos algumas boas lutas. E ele está aqui... Professor Luizinho, muito bem. E ele está aqui novamente, já teve 15 dias atrás, voltou aqui e disse, olha, quando eu soube da violência no acampamento, aquele tiro, aquele tiro também me acertou e eu venho para cá para continuar aqui na luta. Então, agora, o nosso companheiro, o senador que está aqui todos os dias, o Lidenberg, que fez um ato simbólico, extraordinário essa noite, indo dormir lá no acampamento. é um ato de uma simbologia, de uma simbologia importantíssima para quem é um resistente e para mostrar para os fascistas que o nosso povo está unido e não riquarendo. o Lidenberg. Eu queria... Eu quero só uma coisa. Eu quero só fazer um comentário. Não, eu quero só fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário. Quando eu disse agora quem vai falar o Lidenberg, eu escutei uma voz feminina gritando lindo. Para mim, ninguém grita. Está bom. Pessoal, olha, eu tenho falado tanto... Não pode mexer, não pode mexer. Eita. É, está com calma. Pessoal, eu tenho falado tanto, eu estou aqui desde ontem, eu vou falar pouco, eu queria chamar esse bravo senador Roberto Requião, que iria um grande salve para a gente. Quero falar do seu lado. Requião, 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 Requião. Você sabe, pessoal, um Requião. Outra Requião. Pessoal, vocês do Paraná aqui. Vem pro PT, Requião. Não sai do PT. É Requião. Pessoal, vocês sabem que, além de vocês do Paraná aqui, o Requião joga um papel nacional importantíssimo. Ali no Senado, o Requião é o nosso maior líder. O Requião está sempre junto comigo, junto com a senadora Glaze, com o senador Humberto, com a senadora Vanessa, com a senadora Litz. Está construindo a resistência ali. E o Requião, eu acho, tem uma coisa muito boa nele, porque ele sintetiza o que a gente tem que fazer para frente também. Porque o Requião tem uma coisa. Ele defendeu os avanços do nosso governo, a inclusão social, tudo que houve de avanço, e a gente sabe que esse golpe foi pelos nossos acertos. Mas o Requião nunca se furtou a dizer que nós tínhamos que avançar. Nós tínhamos que discutir a democratização dos meios de comunicação, tributação das grandes culturas. Então, eu acho que Requião simboliza muito nesse momento a lealdade dele. Pessoal, eu vou falar rápido, porque eu já falei muito, repetir discurso é chato. Eu, na verdade, eu vim para cá no dia de ontem porque a presidenta do PT, a senadora Glaise Hoffmann, estava no avião viajando para o Chile, onde teve uma articulação com várias lideranças do mundo no encontro no Chile. Hoje, um encontro com a ex-presidente Michele Baquelet. E ela disse alguém tem que ir lá para Curitiba, você tem que ir para Curitiba. E eu quero dizer uma coisa a vocês, pessoal. Eu vim para cá e fui para o acampamento porque era necessário. Porque tem guerreiros aqui. Tem gente. Eu, sinceramente, eu cheguei hoje de manhã, Requião, aqui, emocionado. Porque fiquei naquele acampamento e você vê figuras, homens e mulheres, do Brasil inteiro. Gente que vem de Pernambuco, gente que vem do Pará, no norte do estado, gente que vem do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, gente que está abrindo mão de tanta coisa, mas que sabe por que está vindo para cá. Está vindo por solidariedade ao presidente Lula, porque o presidente Lula é inocente, houve uma injustiça, foi o maior presidente da história desse país. Mas eu vejo muita gente consciente sobre o futuro do país. O que está em jogo com essa prisão do Lula é que esse golpe foi para decretar uma guerra aos pobres. Então, eu fiz o meu papel, pessoal. Eu sou senador por uma circunstância. Eu comecei no movimento estudantil com 14, 15 anos. O que nós somos todos aqui, cada um de nós, nós somos iguais, lutadores, que defendem um outro Brasil, defendem a justiça social. E eu quero, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, eles queriam nos intimidar, eles queriam colocar aquele acampamento para fora. Eu acho que a resposta que a gente está dando aqui de Curitiba é que esse acampamento vai crescer, essa vigília democrática vai permanecer, nós não arredaremos o pé daqui, nós só sairemos daqui com o presidente Lula. Lula livre! 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 Olha, eu tive a oportunidade na Comissão de Direitos Humanos do Senado de entrar nessa sede da Polícia Federal, que está aqui para quem está nos assistindo da internet a 100 metros daqui e o presidente estava lá. Eu confesso que o sentimento foi um sentimento de indignância. Primeiro, a gente querer prestar solidariedade ao presidente, abraçar ele, confortar ele, mas o Lula é muito forte e ele o tempo todo disse o seguinte quando a gente entrou na sala, ninguém pode chorar aqui. Esse é o primeiro ponto. A senadora Vanessa Graziotin em determinado momento não aguentou e ele não pode chorar, Vanessa. E ele passava força para a gente. Vocês têm que continuar esse processo de luta. Eu saí de lá, pessoal, confesso a vocês, profundamente indignado. Você vê um presidente como Lula que fez tanto pelo país, que fez tanto pelo Brasil, sendo condenado num processo como esse, de um triplex que não é dele, que nunca dormiu, que nunca teve a chave, que está com a Caixa Econômica Federal executando a OAS num processo fraudulento, num processo fraudulento como esse. E eu fiquei pensando, na verdade, o presidente Lula, o que talvez conforte ele, primeiro são vocês aqui, porque vocês sabem, né, que ele escuta. Ele disse que não dá para entender, mas escuta o barulho chegando lá onde ele está. Mas o que conforta ele é a história, é a sensação de que está cumprindo uma missão histórica. Eu devo dizer, chega a ser duro de dizer isso, porque ele está sofrendo ali dentro. Mas eu estou convencido de uma coisa, pessoal, esse martírio do presidente Lula, esse sofrimento do presidente Lula, na minha avaliação, que vai gerar uma energia no meio do povo brasileiro para que a gente possa derrotar esse golpe ainda em 2018 no processo eleitoral. Porque eu tenho feito no Rio uma coisa, eu tenho me preocupado muito em a gente não ficar só discutindo entre a gente, entre os militantes de esquerda, entre o pessoal do PT. E eu estou indo para o Rio de Janeiro todo dia que eu estou lá na sexta-feira, no sábado e no domingo, estou indo para a Baixada Fluminense, estou indo para as favelas, estou colocando um som para conversar com o povo. E, pessoal, eles achavam, na verdade, que com essa perseguição eles matariam o presidente Lula. Deu tudo errado para eles. Primeiro, eles achavam que era tirar a Dilma, botar o Moro e a Rede Globo e o Lula estaria desmoralizado. O que aconteceu? O Moro condenou o Lula, o Lula subiu cinco pontos na pesquisa eleitoral. Depois, eles diziam o seguinte, quando o TRF4 condenar, acabou, porque ele está inelegível. O TRF4 condenou, nós do PT continuamos dizendo, Lula é o nosso candidato, e Lula continuou subindo nas pesquisas. aí eles diziam, quando prender, o Lula vai estar liquidado. Depois da prisão, a cena da prisão do Lula vai ser a morte política dele. Ninguém vai querer votar mais nele. E eu fiquei pensando que esse juiz Sérgio Moro trabalhou o dia da prisão como se fosse o dia da consagração dele. quebrou a cara. A foto no mundo inteiro foi Lula carregada nos braços do povo brasileiro. A mídia, a mídia empresarial, pessoal. Lula, 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 A mídia, eu não estou falando de mídia alternativa, a mídia empresarial do mundo inteiro, o The Guardian da Inglaterra, New York Times, Washington Post, Le Monde, todo mundo deu aquela foto do Lula e todo mundo falou da fragilidade desse processo que está acontecendo aqui. Eu digo tudo isso, pessoal, porque há dois dias atrás saiu o resultado do IBGE da FNAD contínua. Quando eu falo que esse golpe foi para decretar uma guerra aos pobres no Brasil, em três meses, em um trimestre, no primeiro trimestre de 2018, 1 milhão e 400 mil desempregados a mais. 400 mil com carteira assinada, 600 mil sem carteira assinada, 160 mil trabalhadores domésticos demitidos, trabalhadores domésticos, que vale dizer, companheiros, foi no governo do presidente Lula que nós demos dignidade aos empregados e empregadas domésticas que viviam numa situação de semi-escravidão no país. E quando a gente vai falar de semi-escravidão e de escravidão, eu queria lembrar para vocês uma cena que, para mim, talvez tenha sido a cena mais bonita. Mais bonita... Fique tranquila aqui, nós temos tempo para falar, depois faço o equilíbrio. Eu vou concluir, pessoal, mas eu quero dizer uma cena, pessoal, que, para mim, talvez, talvez é a cena que mais retrate o que é o Lula. Foi quando o Lula decidiu ir para o Senegal. Lá no Senegal tem uma ilha, a ilha de Gorê. Na ilha de Gorê passaram 20 milhões de escravos. Na ilha de Gorê tem um portal, que se chama Portal do Nunca Mais. E eu falo da escravidão, porque eu concordo com o Gessé de Sousa. Se tem uma coisa que está presente ainda na sociedade brasileira, é a marca da escravidão, está aí a reforma trabalhista. Mas lá na ilha de Gorê, no Portal do Nunca Mais, o presidente Lula, junto com Gilberto Gil, junto com o ministro Celso Amorim, um grande brasileiro, numa cerimônia belíssima, onde todos choravam, pedindo desculpas ao povo africano pela escravidão. E o Brasil, naquele momento, uma escravidão que, vale dizer, que foram feitas pelos europeus, mas o presidente Lula, na sua dignidade, fez aquilo. Eu digo tudo isso para encerrar, pessoal. Dizendo o seguinte, o que essa mídia e o que a Rede Globo querem, é que a gente esqueça o presidente Lula. Eles querem naturalizar a prisão do presidente Lula. Eles querem esfriar o clima. Eles são tão covardes, essa Rede Globo, que nem esse atentado, que nem esse atentado fascista contra o acampamento, eles divulgam. Eles divulgam nesse momento todo. Então, eu quero dizer aqui a vocês uma coisa. O recado que nós queremos dar, o meu recado, que eu tenho certeza que é o recado de cada um de vocês, é dizer, nós não vamos esquecer o presidente Lula, nós estaremos com o presidente Lula. porque, pessoal, mais do que a solidariedade para esse grande brasileiro, e o Lula é um grande brasileiro. Tem uma outra questão. O que está em jogo agora é algo muito maior. É o destino do país, é o destino da nossa democracia, e principalmente o destino dos mais pobres, e do povo trabalhador brasileiro. Se eles querem que a gente esqueça o Lula, eu anuncio aqui de Curitiba, no dia 15 de agosto, o Partido dos Trabalhadores vai registrar Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente da República. E eu digo uma coisa aqui a vocês, para encerrar de fato a minha fala, nós vamos registrar a candidatura do Lula. Eu espero que essa Carmen Lúcia, essa presidente do Supremo, que está perseguindo o presidente Lula, essa presidente do Supremo, que livrou a Eço Neves, se eles acham que fazendo isso eles vão impedir a candidatura do presidente Lula, estão enganados. Eu espero que vocês do Supremo, na verdade, respeitem a Constituição do Brasil. A gente não está pedindo nada ao Supremo, é só o respeito à Constituição do Brasil. Mas digo, independente do que vocês fizerem, esse homem vai estar lá, escrito. E a força dele, eu volto a dizer, o martírio e o sofrimento dele, porque o lulismo está crescendo, vai trazer energia suficiente, para a gente derrotar esse golpe, para a gente ganhar essa eleição, e para a gente entrar em uma nova fase, novamente no país. Eu sou Lula! 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 E quebrando... Eu fiz besteira, desculpa, Rosinha. Quebrando todos os protocolos, eu posso, só para chamar o meu amigo, Requeão, porque... Eu queria chamar o Requeão, sabe por quê, pessoal? Porque o Requeão, para mim, é muito importante. O Requeão, para mim, eu não vou dizer que ele tem uma coisa meio de pai comigo, porque ele vai ficar chateado comigo. Mas eu considero o Requeão tanto. Para a gente, ele é tão importante, é uma referência para a gente. Vocês do Paraná conhecem, mas esse Brasil todo, precisava saber, de como o Requeão é importante para o país, de como ele é combativo. Então eu queria chamar esse que foi governador do Paraná, essa grande figura, para falar com a palavra senador Roberto Requeão! 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 Minha gente! Requeão! A organização do acampamento acaba de me dizer que só dará a palavra para o Lindbergh daqui para frente se nele for instalado um controle remoto. Esse acampamento tem uma importância enorme para o Brasil hoje, que é o acampamento da resistência. A libertação do Lula, a libertação do Lula, na verdade, é a libertação do Brasil, das forças políticas que tomaram conta do país. Ninguém aqui imagina que quando os americanos grampearam a Dilma, eles estavam procurando a fórmula secreta do regime Ravenna de emagrecimento da presidente. A intenção claramente já era o domínio do petróleo e do pré-sal. Os Estados Unidos nunca, na história recente, reconheceu a soberania do nosso país sobre as 200 milhas. Eles estão partindo daquela história que o subsolo é de propriedade internacional e não pode ser propriedade dos países. Eles articularam a derrubada da Dilma e depois dela, numa enfiada, numa sucessão de barbaridade, surge a venda de terras brasileiras sem limite de extensão. O fim do domínio do petróleo e do pré-sal e logo em seguida a isenção de impostos para as multinacionais e a precarização do trabalho no Brasil. Trabalho semi-escravizado nós estamos vivendo depois da aprovação da CLT. Então, minha gente, quando nós falamos em Lula livre, nós estamos falando da devolução da dignidade do país, da garantia da soberania e de um referendo revogatório para eliminar tudo o que aconteceu até agora sobre o comando do atual governo e a complacência do Congresso Nacional. Posteriormente, uma constituinte para reorganizar o Brasil conforme a vontade dos brasileiros. O Lula é o símbolo de tudo isso. É verdade. Porque se o Lula não fosse hoje, virtualmente, presidente da República numa eleição livre e aberta, ele não estaria preso. Porque o capital financeiro não está se preocupando com políticos brasileiros. Ele está se preocupando em colocar na nossa legislação sobre os cuidados de juízes neodenistas e de promotores públicos na mesma linha liberal de pensamento, os seus interesses plantados definitivamente. A liberação do Lula é a possibilidade concreta de interrompermos esse processo. Por isso, além desse nosso acampamento de resistência, é importantíssima a manifestação de 1º de maio. A primeira manifestação que reúne todas as centrais sindicais do Brasil aqui na nossa Curitiba. Eu quero dizer a vocês que na qualidade desse prefeito, dessa cidade e de por três vezes governador do Paraná, sempre com uma plataforma e posição progressista e nacionalista, eu asseguro a vocês, em nome da nossa gente, que vocês são extraordinariamente bem-vindos na nossa cidade. Vocês são a chama da resistência. E no dia 1º será a nacionalidade brasileira que vai dizer ao conjunto do país que nós não acreditamos na barbárie. que o Estado brasileiro tem que ser o Estado da fraternidade, da garantia dos direitos trabalhistas, da soberania do país e da consolidação definitiva do Estado social. O que fizeram com o trabalhador brasileiro não será nunca digerido pela nossa gente. Nós conhecemos a CLT do Getúlio Vargas e a evolução dos direitos sociais ocorridos no Ocidente nas últimas décadas. Jamais vamos abrir mão disso. E o Lula é o instrumento, a ferramenta, a alavanca que nós temos para a mudança. O Greca disse que a paz voltaria com a remoção do Lula. A paz só volta com o Lula candidato e eleições limpas à presidência da reprise. a paz só volta com o restabelecimento do direito dos trabalhadores. Então, minha gente, a organização passou um pito no Lindbergh, mas isso é razoável, o Lindbergh é do PT, eu não sou, eu não quero levar um pito da organização. Fica aqui o meu apelo de força total da nossa organização e da nossa vontade para o maior primeiro de maio que esse Brasil já conheceu na sua história. O primeiro de maio da dignidade do trabalhador, o primeiro de maio do restabelecimento da dignidade nacional e o primeiro de maio da exigência da liberdade e participação do Lula na próxima eleição governamental, presidencial. Um abraço, minha gente. Lula, 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 Lula Já chegou aqui, agora há pouco, mas só vai falar amanhã o companheiro Hilário. O Hilário foi deputado federal, é a quarta vez prefeito de Quixadá, no Ceará. E ele já veio para a camiseta aí, ó. Quixadá, no Curitiba, no... O Hilário veio cantar. Então, o Hilário fará o pronunciamento dele amanhã, mas nós queríamos... 20 pessoas de Quixadá para Curitiba. É uma programação aqui, uma programação importante, porque tem companheiro de...